Hoje a gente vai falar dos mais procurados. Dos mais desejados. Dos cursos que tem um montão de gente fazendo. Quer saber? Acho que você vai gostar, hein? Cola aí no Tem Vaga. Só no ano passado, gente, 50% das matrículas no Senai foram de jovens com idade entre 16 a 23 anos em busca de quê? Cursos técnicos. E a gente sabe por quê, né? Esse é o tipo de curso que pode abrir portas, pode facilitar a sua entrada no mercado de trabalho. E com tanta gente querendo fazer um curso técnico, então a gente vai falar dos mais procurados. O número 1 dessa lista é o curso técnico em eletrotécnica. Agora vem cá, você sabe o que faz alguém formado nessa área? Quem vai explicar pra gente é um instrutor do Senai do Distrito Federal. Fala aí, Alisson. O Tec Eletroteca tem a capacidade e ele é apelitado em estatuante e instalação, manutenção e projetos, tanto pretial, industrial e no sistema de CEP, que é o sistema elétrico de potência que envolve a geração de energia, transmissão e distribuição. Então agora a gente vai conferir o top 5 dos cursos mais procurados. E com um detalhe muito importante, hein, gente? Quanto ganha cada um desses profissionais? O primeiro você já sabe, né? Eletrotécnica. E olha só a média salarial. Na sequência, vem o curso de eletromecânica. Em terceiro lugar, aparece o técnico em mecânica. Depois, vem a área de automação industrial. E fechando essa lista dos 5 primeiros, mecatrônica. Agora, é só escolher. Aí você deve estar pensando, né? Ah, eu não sou todo mundo, eu não quero nenhum desses cursos. Tá bom, não tem problema. Tem um monte de opções para você escolher. Tá tudo lá em mundocenai.com.br. Para escolher o seu, você entra no site loja.mundocenai.com.br e vai direto para as modalidades. Por exemplo, tem cursos de iniciação profissional que são rápidos, em média 14 horas de duração. É só clicar na sua escolha e fazer a matrícula. Nem precisa esperar a formação de turno. Tem também cursos de aperfeiçoamento e especialização profissional. A carga horária é maior, 20, 40 ou 60 horas. Em alguns desses, existe um período de matrícula. Então, fica ligado nas datas. E mais, tem cursos totalmente antenados com as demandas de mercado, como cibersegurança, internet das coisas e privacidade e proteção de dados. Outro ponto positivo é que existem opções pagas e gratuitas. Nesse mundo em pandemia, muitos cursos que eram presenciais foram adaptados para o EAD. Que bom que deu tudo certo. Agora segura essa empolgação, hein? Calma, senhora. E antes de escolher o seu curso, dá uma olhada aí para ver como está o funcionamento do Senai na sua cidade. Se for à distância, está tudo liberado. Por hoje é só. Fui! Tchau, 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 tchau.